Cada dia que passar Me vejo mais memplexo Cada minuto passado No meu laudo vira anexo Cada dia que passar Me vejo mais memplexo Cada minuto passado No meu laudo vira anexo Morto por tento, quase morto por fora A terceira me devora, enquanto a alma chora Alegria nos ora, dura dois segundos e depois vai embora Na qual se acabar a marmão Se demora, com tudo é espreito Vacilão aqui é ilícito, se criar discorda Só leva a golpe crítico Foi só rolar uma briga Que dobraram as visitas Acho que descobri o segredo Pra movimentar o insta Cada dia que passar Me vejo mais memplexo Cada minuto passado No meu laudo vira anexo Cada dia que passar Me vejo mais memplexo Cada minuto passado No meu laudo vira anexo Cante manico, mas nunca bandido Seguindo fudido Sem rumo e perdido Com o coração partida Só vai ser antes, mano E eu nem tinha ido Com a gente começamos Não sei que demorará Pra no fim se fechar Temos boca pra calar Nem mix a derrubar E tudo só acaba quando um de nós se cansar Primeiro lugar vai se fuder Vai se fuder Foda-se Se você quer desunião Vai se fuder Foda-se Nunca esperei nada menos de você Então peço gentilmente que vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Peço perdão pelo palavrão Mas são apenas simples palavras Expressando a podedão da mente Da carne e da minha alma Só começando em vocês Comemorando o fim de uma saga Relaxa que mesmo depois de morto A cofre não acaba A cofre não acaba Foda-se fazendo fofoca Da onde brotou tanta gente Público movido a treta e tenta Me diz o que seria diferente Difamando e difamando Mas carados estão massacrando Não tô crendo no que tô escutando Tanta gente aplaudindo Dizendo que tá apoiando Só querendo beber briga Só pergunto quando Quero um rinho O trap mais foda Do ex tocando Escante me batendo Escante me apanhando Escante me defendendo Eu que não tô pagando Escolha o seu lado Escolha o seu lado Escolha o seu lado Eu só escolho o beat ao lado Escante pra pegar suas bocas E sair cavando Vocês querem pior Vocês querem buchicho Brigas tão sonadas São mais que isso Aqui é o ideal Pra defender o corriso Mic head, mic set Essa porra me mantém vivo Essa porra me mantém vivo Mais que um grupo Uma banca o coletivo Essa porra me mantém vivo Foda-se 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 Foda-se